DJ Patrick R Ha, ha, vó, vó, vó Cade as influências aqui do baile do Ilipa Pra eu fazer um vídeo ela chupando a minha pica Cade as influências do baile da 17 Pra eu fazer um vídeo ela me pagando Pagando poquete PAUNAS INFLUENCE É PAUNAS FAVISIA Que tão gravando vídeo aqui no baile do Elipa É PAUNAS FAVISIA Favazia 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 Dj Patrick R Haha Favazia 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 Cadê as influence do Baily da 17? Pra eu fazer um vídeo ela me paga Paga, paga, paga Paga por boquete Pago 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 P Vídeo aqui no baile do Elipa É pão nas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri